Oi, tudo bem? Que bom que você está aqui. Estou de volta com a minha página. Vamos falar sobre coaching e tantas outras ferramentas para melhorar a sua qualidade de vida, potencializar as suas forças, trabalhar o autoconhecimento e elevar a sua autoestima. Vamos falar sobre tantas coisas do dia a dia, tantos assuntos que envolvem o universo feminino e também para os homens, sim. Queremos todos evoluindo juntos, na melhor energia, com melhor aprendizado, enfrentando todos os desafios da vida. Curta a página, convide os seus amigos, marque aqui todos os seus amigos, todas as suas amigas, para a gente falar de coisas boas. Já estamos cansados de assuntos ruins, já estamos cansados de tragédias. Quero que você aproveite cada mensagem, cada post, cada palavra positiva que possa fazer parte do seu dia a dia. Eu sei que nem tudo são flores e que nem todos os dias são felizes, mas nós vamos falar disso também e de como vencer os desafios ou pessoas negativas que estão em nossa volta. Posso contar com você? Um beijo! Seja bem-vinda! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Obrigado.